Bora, clã, mais seis caixas, vai, primeira, foi, bora Segunda Nossa, passou Ah, não, vocês viram Nossa, que troll do lado da Galil, velho M249 de novo É, clã Pode ser duro Quinta caixa Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 60% de chance de vir alguma skin roxa da nova caixa Foi Só vem essa bosta, velho Só vem essa bosta Ah, tô cansado, velho Fé Tinha um item vermelho na pontinha ou era impressão minha? Na pontinha da direita, tinha um item vermelho? Música Não, não, a AK não vale a pena colocar no contrato, não. Mano, eu vou fazer um contrato pra tentar ganhar a nova USP, velho. Foi. Ok, veio a Eagle da nova. 100 reais, inclusive, nem dá vontade de vender ela. Vou colocar no contrato, quer dizer. Vamos. 3, 2, 1. Hum, veio a Alp, ex-esqueleto, não foi bom, não foi bom. Aqui não foi bom. E ainda tem, deixa eu ver, a gente ainda tem skin azul pra fazer. 1, impossível. É, mais uma Alp, ex-esqueleto aqui. 50% clã, tem que vir uma rosa da nova caixa. Foi. F de F mesmo. 40% de chance de vir uma skin vermelha. Caixa nova. Que é a USP nova e a M4 nova. Acredito eu que é o primeiro vídeo do YouTube tentando fazer um contrato desse. 3, 2, 1, foi. Foi. É bonita, pelo menos. Melhor do que nada. Vamos, chat? Fé. Digita fé no chat, velho. Fé. Só fé. Fé. Vamos, fé, 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 fé. Puta, que parola. Fé, 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 fé. Depois que eu terminar aqui, eu vou fazer o primeiro sorteio pra vocês, clã. De dinheiro lá no CS Gol Puntura. Minimal wear. Ok, ok, ok. 1.500 reais. Ok, ok. Não foi o god do god do god do god. Pô, a luva minimal wear mais absurda. Mas, porra, 1.500 reais. Safe. Safe. É isso. É isso. Luva é luva, papito. Bora, clã. Bora. Bora. Vamos. Vamos. Vamos, clã. Vamos. Se vier a USP agora é do chat. Não. Sim. Pode ser. Pode ser. Se vier a USP é pra lojinha, velho. Se vier a USP é da lojinha. Foda-se. Foda-se. Glock. Vamos. Fé. Fé, fé. Ah. Vamos ver se a gente consegue fazer mais um contrato. Opa. Um god. Testado em campo. De 220 reais. Ok. Então, ó. Temos duas AKs. A luvinha. Maravilha. Maravilha. Eu queria tentar conseguir a AKzinha StatTrek. Essa AK aqui StatTrek seria muito legal, velho. Vamos tentar conseguir a AK StatTrek. Foda-se. Seria top demais, mano. Hard. Vai ser hard. Não tem muito o que falar. Vai ser hard pra caralho. Agora, a gente vai ter que procurar nessas caixas, velho. A gente vai ter que procurar nessas caixas aqui alguma skin roxa StatTrek, tá ligado? Se vocês virem alguma skin roxa StatTrek, aí avisa pro Sauleira, velho. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis skins para caixa nova. Seis skins para caixa nova. E quatro skins para Broken Fang. A casinha. Por favor, Gaben. Ok. Ok, ok. Testado em campo. StatTrek. 380 reais. Ok, 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 ok. Top. Ó, essa é a luva, clã. Essa é a luva. O que vocês acharam da luva? Gostaram da luva? Essa é a luva. Essa é a luva. Maravilha. Bora. Agora, vamos ver a Eagle. Mano, essa Eagle aqui daqui uns... Uma semaninha. Ela vai estar muito barata. Então, quem quiser comprar ela daqui uma semaninha, mano, eu acho que vai ser uma... Uma opção da hora, velho. Vai ser uma opção boa. Vai ser uma opção bem da hora. E vamos lá. A casinha, ó. Se liga. Ela é padrão, essa casa. No outro vídeo que eu fiz, eu colei quatro adesivos nela pra vocês verem. Essa arma, sozinha assim, não é tão bonita, né? Porque ela é toda preta. Agora, colar uns adesivos bonitos nela, velho, fica da hora pra caramba. Igual, eu fiz a simulação aqui. Se liga, colando vox, por exemplo. Olha só, ele dá um puta destaque pro adesivo, porque a arma é toda escura. Então, dá um destaque muito absurdo. Mas eu não vou craftar por enquanto. Por quê? Porque eu vou vender essas casas enquanto elas ainda estão aí com uma valorização muito grande. Mas depois, em breve, eu posso fazer um craft absurdo nessa casinha aqui sim, com certeza. Só pra, tipo, sair a zica mesmo, tá ligado? Eu quero que venha... Vamos tentar adivinhar o que vai vir. Eu quero que venha... Sei lá, não tem uma coisa legal, mano. Foda-se. É a BP Bison. Show. Maravilha. Agora, a gente vem e faz isso daqui, ó. 50% de chance de dar god. Ok. Ok. 1, 2, 3. 30% de chance de dar bom pra caralho. Eu pedi a Bison, né, clã? Mas era aquela hora. O site não entendeu o que eu queria, de verdade. Véi, papo 10. Se vier uma da operação nova, estouramos, véi. Foi. Tá bom. 50 reais, obviamente, foi muito menos do que a gente investiu. 30% aqui, mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bora. 30% de dar god. Opa! God com 30% veio a AK nova, véi. God, 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 God com 30%, com 30%. Falar pra vocês que foi ruim, não foi, véi. Não foi ruim, não, porque a luva salvou e essas AK aqui salvaram também. Vamos dar uma olhada aqui no csgo.net como é que tá a nossa situação, né, véi. Vamos lá. 1.600 dólares aqui. Não tem a caixa nova ainda, até porque ela saiu hoje. E, manos, quem quiser depositar no csgo.net, entra pelo link que tá na descrição, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SAULLO, S-A-U-L-L-O, pra você ganhar 40% de bônus no seu depósito. Mano, eu vou tentar aqui a cal que eu sempre aconselho as pessoas que querem... Tem gente que fala, não, Saulo, eu quero ir no SAFE. Abre a caixa SAULLO. Quer ir no SAFE, abre a caixa SAULLO. Agora, quer ir no risco? Vamos gastar toda essa grana em caixa all in alp. Pra ver qual que é a da fita, vai. Vamos no modo rápido. Veio uma. Já veio a primeira, papito. 33 já virou 236. Vamos lá, agora 60 não veio nada. 90 não veio nada. Vamos, vamos na pegada, vai. Ó, vocês veem, pode ser bem arriscado. É arriscado. Por quê? Ó, vem mais uma. God, 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 God. Por que que é arriscado, Saulão? É 1% de chance de dar bom, né, clã? Opa, mais uma. É isso. Ao mesmo tempo que pode vir uma ou outra No meio, pode não vir nenhuma Então tem que ficar muito lixo Mais uma papita Mano, isso aqui só é possível pra quem usa o cupom Saulo, tá ligado? Pra quem usa o cupom Saulo, sem mais Sem mais nem menos, mano Quanto que a gente já gastou, clã? A gente começou com quanto? 1.600, 3 eu acho 3 ou 4 alps Olha, tem hora que Começa a parar de vir, tá ligado? Porque é 100% aleatório isso daqui Vamos fazer o seguinte Pra bugar o site O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui Na caixa de faca Vamos abrir 3 caixas de faca Que vai dar merda É claro, a caixa de faca tá dando merda direto Vai dar merda A caixa de faca vai dar merda A Shadow Fade Essa daqui deu merda pra caralho Inclusive eu vou jogar essa daqui pro espaço 6% de virar uma Barbell Fade Imagina se dá bom isso aqui Tá, e agora que a gente deu aquela taxada A gente volta aqui na caixa de Alp E consegue mais uma Alp Pelo menos, vai Pelo amor de Deus, site Uma Alp Só uma Opa, boa Pedi uma, veio uma Ai, vendi sem querer, véi Nula Pode falar nula Vai com ela F Opa, veio mais uma God, 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 God Maravilha Veio duas então, né Três Caralho Trinta, veio três Bora É, agora não veio Não veio Não veio Veio God, 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 God Essa Alp é muito Mano, essa caixa aqui, véi Pra quem quer arriscar É a caixa, tá ligado Mas Vem com o rei do profite Papito Saímos com Dois mil e duzentos Ó, mano Eu acho que eu vou pegar uma Desert Eagle Print Stream Dessa Vou pegar Vou vender na Valve E abrir mais caixa E o resto aqui, mano Eu vou deixar pra fazer doideira Sabe as doideiras que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer essas doideiras assim, ó Duzentos virar quinhentos, ó Como que ele não quer nada, ó Aí, ó Aí, ó Duzentos virar quinhentos Então mesmo pegando a Eagle Ainda saímos com dois mil e trezentos e quarenta Então eu vou deixar essas Alp aqui Pra eu fazer essas loucuras Lembrando que a gente quiser entrar no csgo.net Sempre deposite usando o cupom SAU S-A-U-L-L-O Pra você ganhar quarenta por cento de bônus no depósito E ainda participar do sorteio mensal O sorteio mensal do mês de maio Desse M9 Doppler de três mil e cem reais Últimas dez caixas que eu tô morrendo de sono Cês tão vendo, né? Eu ainda vou brincar um pouquinho insano hoje, mano Que eu quero profitar alguma coisa lá Primeira deu merda É agora que vem a USP, véi É agora Na próxima É agora, agora, agora Vai, galera Todo mundo digita USP Só que letra por letra USP USP, vai Quero ver todo mundo Caralho, Patreon diferente isso aqui, hein Bora USP 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 Não vou ver USP 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 Ave Maria Não vou ver mais nenhum, clô Vou ficar só assim, ó USP 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 Eu vou ver depois que parar, é claro, né Pra eu conseguir abrir mais um USP 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 Véi, só skin azul, tio Ei, do céu Mano, 30% de dar merda Não tem como dar merda, né, mano Ok, ok, aí Ok É Acabou aqui, né Acabou aqui E, mano, tá prometido Amanhã ou quando essa caixa estiver um pouquinho mais barato Quando tiver um pouquinho mais barato essa caixa Sem caixas irei abrir A promessa é dívida, pode me cobrar É isso, rapaziada Esse foi o vídeo, se você gostou, aí vem aquele like, se inscreve no canal Vindo nessa, um beijão de saldo pra todos vocês E fui Tamo junto, tudo bem Tchau 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 Tchau